Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Prazer estar com você no programa de hoje. Vamos juntos conversar sobre assuntos que você sempre pede, que você sempre solicita através do e-mail cabeçapracima.com.br Quando você manda seus pedidos, suas críticas, suas sugestões, a gente sempre ligado no que você pensa, no que você opina. Muito bom saber que você está ligado na Boas Novas, que você está ligado no Cabeça, mandando tudo o que você pensa pra gente. A gente olha, analisa, lê, conversa, fala, pode ter certeza de que você é escutado aqui na Boas Novas. No nosso site www.boasnovas.tv, você assiste novamente a esse programa e a todo e qualquer programa da nossa programação, que você quiser ver de novo, que você quiser divulgar, compartilhar, está tudo lá, guardadinho pra você assistir na hora que você quiser. Baixando o aplicativo da Boas Novas, você pode fazer isso em qualquer lugar. No trem, no metrô, no ônibus, andando a pé, onde você estiver, com smartphone, com tablet, com telefone celular, você tem acesso à nossa programação através do nosso aplicativo. Bom estar com você, vamos juntos e mais um Cabeça Pra Cima. Cabeça de hoje vai falar sobre um assunto muito importante. Alguns de vocês têm filhos, eu tenho duas, e a gente sabe como é que as crianças pensam em diferentes idades da vida delas. E a gente tem um mercado publicitário muito interessado na cabecinha dos nossos filhos. Um mercado voltado para fazê-los consumir, comprar, querer ter, adquirir. Essas crianças estão preparadas para entender o que esse mercado quer? As nossas crianças estão preparadas para receber essas informações, para receber essas propagandas, para receber esse conteúdo que chega para elas a todo instante, de maneira indiscriminada? É sobre isso que o Cabeça Pra Cima de hoje vai conversar. Eu tenho duas pessoas muito legais para bater papo comigo. Antes, vamos ao informativo e eu volto já já. Por ser um público extremamente sugestionável, persuadido com facilidade, as crianças são vistas pelas empresas como parte relevante do mercado. Para o IDEC, tendo como base o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, a publicidade direcionada ao público infantil é abusiva, pois se aproveita da deficiência de julgamento de uma criança. A problemática fica ainda maior quando a publicidade estimula padrões de consumo alimentares não saudáveis. No caso do setor alimentício, muitas empresas lançam mão de práticas desleais, como a associação da alimentação a brinquedos, ou utilização de linguagem lúdica própria ao universo infantil, nas suas peças publicitárias. Então é sobre isso que o Cabeça Pra Cima de hoje vai falar. Nós vamos conversar sobre publicidade para crianças, um assunto muito bacana, eu tenho certeza que você vai ficar ligado. Comigo, Marcos Soares, ele é advogado especializado em direito do consumidor, é um especialista, vice-presidente da OAB Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, pai de uma menina de seis anos. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo. Tudo bom, Paulo. Obrigado. Como é o nome da sua filhinha? Luísa. Luísa. Eu tenho uma de cinco que faz seis agora em abril, dia 24 de abril, a Mayla. Então a gente tem em comum uma cabecinha especial, né? Na verdade, é mais em comum, é mais próximo ainda, porque a minha filha também faz seis em abril, eu já falei seis, mas ela faz seis no dia 23. Olha, que legal. Legal, então estão bem próximas mesmo. Que bacana, muito bom. E comigo também a Camila Salustiano, ela é psicóloga clínica, atende crianças, adolescentes e adultos. Tudo bem, Camila? Bem-vinda. Oi, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Mais calminha? Tô calma. A gente estava conversando antes de começar o programa, é sempre legal essa expectativa de fazer o cabeça pra cima, porque o momento de entrar no ar, que antecede a entrada no ar, é sempre um momento assim, né, que gera uma expectativa do que falar, do que fazer, mas é bom, é tranquilo, a gente vai conversar numa boa. Isso aqui é muito legal, Camila, a gente vai bater papo, tenho certeza que você vai curtir. Estou me sentindo à vontade. Ótimo. Antes de começar a conversar com o Marcos e a Camila, eu, 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 hoje, a gente viu logo cedo os atentados terroristas na Bélgica, em Bruxelas, eu tenho uma amiga querida que mora em Bruxelas, a Cíntia, e a gente fez contato, graças a Deus, ela estava com o marido fora da cidade, mas muitas pessoas que ela conhece, algumas estavam entre as vítimas desse atentado. É um atentado que atinge, sempre atinge a todos nós, como humanidade, não só em Bruxelas, mas em Istambul, recentemente, na Síria, nos últimos cinco anos. Hoje de manhã eu estava pensando na quantidade de crianças que ficam órfãos, órfãos na Síria, em campos de refugiados, pessoas que morrem todos os dias pelo mundo afora, em nome de uma insanidade que eu não consigo compreender. Eu consigo entender, mas não consigo compreender tanta barbaridade. E eu espero, em nome da Mayla e da Luísa e da Sofia, de tantas outras crianças e jovens que ainda estão crescendo e têm muita vida para viver, que o mundo caminhe para um lugar melhor, para ser um lugar melhor para a gente viver. Certo? Por incrível que pareça, esse mundo do qual a gente está falando, que é um mundo louco, tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é a publicidade voltada para crianças. Como é que vocês enxergam esse mercado? A primeira coisa, como é que vocês enxergam isso? É saudável? Não é saudável? Elas estão preparadas? Não estão preparadas? Como é que você vê isso, Marcos? Você que tem uma filhinha de seis também. É, Paulo. Eu estava até conversando com a Camila antes de entrar no ar, que a minha filha, durante um período, agora mais nem tanto, durante um período, ela só queria consumir determinados produtos relacionados a certas princesas. e isso remete a uma determinada marca mundial e que essa marca vende de pirulito a acessórios de roupa, a brinquedos e tudo relacionado à princesa era o que servia. De repente, um produto igual. Ah, não, não é da princesa, não quer. Então, assim, a criança, pelo que eu entendo, ela não tem essa capacidade de racionalizar a informação que ela está recebendo. Então, ela age por impulso. É por emoção. Então, a partir do momento que determinado produto é o produto que emociona, é o produto que ela vai chegar no meiozinho social dela, no colégio... E vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso. Opa, isso daí me insere naquele grupo. Até porque todas as outras crianças provavelmente têm a mesma bolsa, a mesma boneca, a mesma mochila, a mesma merendeira, o mesmo copo, né? Isso faz com que ela se sinta inserida naquele grupo e não excluída. Camila, a gente, eu penso assim, nós adultos, quando vemos um anúncio de um carro, por exemplo, na televisão, a gente fica com vontade de ter aquele carro. Pelo menos testar, né? Fazer um test drive. No mínimo fazer um test drive. Mesmo que a gente não tenha necessidade do carro. Até porque a função da publicidade, o papel da publicidade é criar em você um desejo que não existia antes e passa a existir a partir daquele momento. Isso na criança é mais nocivo e é mais fácil de acontecer? É, como a gente estava falando, né? Hoje a gente está numa geração de consumismo absoluto. Então, é tudo quero agora, quero para ontem, todos os meus amigos têm. Então, a criança realmente, ela não tem ainda essa noção de eu preciso disso ou eu só quero isso para estar inserida junto com os meus amigos que têm todas essas coisas. A criança ainda não tem essa noção. Claro que com a idade, algumas já vão tendo um pouquinho mais de noção, mas ainda vão querer para poder estar inserida nesse grupo. Então, assim, a importância dos pais ou dos cuidadores é muito, é fundamental, né? Dar o limite, né? Porque educar dá trabalho, né? E dizer não para o pai ou para a mãe, às vezes é difícil, mas é necessário. Então, é dar esse limite, conversar, explicar, né? Falar, não vou dar porque eu não quero. Não, não tem necessidade, tem outras coisas. E é importante explicar tudo, né? Exatamente, deixar claro, não mentir, né? Na minha época era assim, compra isso para mim, na volta a gente compra, né? Tem aquele trauma. E essa volta nunca chegou. Nunca chegou. Nunca chegou essa volta, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que é muito mais importante você chegar e falar, olha, não vamos comprar esse produto por isso, isso e isso, independente da idade da criança. Sempre ser claro. Claro e objetivo, explicando por que não, por que sim, né? Para ela começar a entender. A criar um juízo de valor. Exatamente. Você teve algum caso, assim, que você se lembra no teu consultório, ligado a isso, de alguma criança muito voltada para esse tipo de situação? Diversos. Diversos. Diversos, né? Hoje tem, agora um pouquinho menos, mas a Frozen, por exemplo. Tudo era Frozen, tudo, chinelo, calcinha, blusa, camisola, lancheira, mochila, tudo da Frozen. Se não fosse da Frozen, como você estava falando, né? Não tinha o menor valor. Então, a gente vê muito isso na clínica também. A Mayla agora, ontem, ou anteontem, ela falou assim para mim, eu estava saindo para vir para cá, para a TV, para trabalhar, e ela disse assim, pai, eu quero um ovo de Páscoa da Cinderela. É um que tem um sapatinho de cristal dentro dele. Falei, olha, Mayla, eu acho, eu não vi ainda esse ovo, mas eu acho muito difícil ter um ovo de Páscoa que tem um sapato de cristal que vai caber no seu pé. Eu acho difícil, eu vou ver. Mas por que que você, eu tenho ovos de Páscoa tão legais, Pai, esse ovo vem dentro de uma caixa e, cinco anos, pelo tamanho da caixa, eu acho que tem um sapato que cabe no meu pé. Eu falei, eu acho que não tem. Pai, vai lá, Americanas, eu estou aqui dando nome de... Porque aqui não tem problema, é isso mesmo, é o ovo da Cinderela, na Americana, eu não estou fazendo comercial, não, é a vida real, é essa que você sabe. Vai na Americanas e você lá vai comprar. Eles estão vendendo até mais barato. Como pode? Então, essa frase foi dita para mim de manhã. Eu nem vi. De uma criança de cinco anos. De cinco anos. Incrível, na capacidade de argumentação. Não, elas estão, é uma coisa impressionante. Então, quando você pega uma agência com a capacidade que as agências têm de convencimento, eu começo a ficar preocupado. Vocês acham que essa publicidade deveria ser voltada? Eles dizem que é, mas não é. Voltada para os pais. Por exemplo, na Suécia, não pode passar propaganda para um público abaixo de 12 anos antes de nove horas da noite. Ou seja, depois de nove horas da noite, crianças com menos de 12 anos, eu imagino que tenho que estar na cama dormindo. Pelo menos a minha menor está. De 17 não, mas a Rádio 5, sim. Mais novinhas, né? Sim. Ou seja, essa publicidade tinha que ser voltada para os pais? Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, fazer uma publicidade voltada para a criança, o que as grandes indústrias que estão por trás dessas propagandas, elas fazem? Mas, na verdade, elas compram o melhor promotor de vendas que pode existir na face da Terra. Chega a ser até um pouco apelativo, né? Porque como é que você vai mostrar uma coisa muito legal para uma criança e ela vai ter aquela capacidade de racionalizar? Não, mas... Ela vai, eu quero, eu quero. De ser mim. E para a gente, e aí entra talvez um pouco daquela culpa dos pais que trabalham muito fora, que não têm tanto contato com os filhos, aquele sentimento que você tenta sufocar aquela culpa... Ou então, o pai que não quer gerar o conflito, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, tá, tá, tá. Então, assim, seja por um lado ou por outro, a criança consegue facilmente convencer o adulto, na condição de pai, a dar um produto lá determinado. Gente, eu tenho que ir para o intervalo e, na volta, eu quero saber de vocês como é que a gente lida com essa questão da maturidade. A partir de que momento as crianças têm maturidade para entender? Existem pesquisas que dizem que a partir dos 8 anos, existem pesquisas que falam a partir dos 12 anos. Queria entender com vocês isso, o que vocês acham, se é mesmo e como é que a gente lida com as que estão abaixo desse limite, como é que a gente faz com elas. Então, eu vou ao intervalo, volto já já com Cabeça Pra Cima, hoje discutindo publicidade infantil. Até já. Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de volta, hoje discutindo publicidade infantil, publicidade voltada para as crianças, um tema importante, fique ligado, bom estar com você aqui assistindo o programa. Esse é um assunto que você sugeriu, então, se você quiser sugerir outros, faz contato com a gente, a gente vai falar aqui no Cabeça Pra Cima sempre. A gente estava falando de maturidade no final do primeiro bloco. Eu tenho aqui aquela história, tem gente dizendo que a partir dos 8 anos a criança já tem capacidade de entender o que está acontecendo, outros dizem a partir dos 12, porque as crianças são hipossuficientes, ou seja, elas não podem ser consideradas capazes de entender o que é que aquilo está dizendo, elas têm dificuldade ainda de entender o que é realidade e o que é ficção. Isso ainda se mistura na cabeça dela. Então, quando vem uma publicidade, te mostrar alguma coisa que, por causa disso e sabendo disso, abusa dessa questão, dessa confusãozinha mental, isso fica mais grave. Camila, você que é psicóloga, a partir de que idade você acha que uma criança está capaz de discernir essas questões? Olha, eu digo assim que varia de criança para criança, porque cada desenvolvimento é um desenvolvimento único, né? Então, assim, você vê uma criança de 5 anos, às vezes, muito esperta e outra que ainda não chegou no mesmo nível, né? Então, eu acredito que varia muito de criança para criança, mas até essa idade o cérebro ainda está se desenvolvendo, ainda tem tudo ali sendo formado. Eu acredito que mais lá para os 12 anos, eu sou mais para cima, né? Mais para os 12, eu acho que começa a compreender melhor, não que compreenda completamente, mas que começa a compreender melhor, começa a ter mais contato até com pessoas mais velhas para poder discutir melhor algumas coisas. Enfim, eu acredito que um pouquinho mais para cima, porque até aos 8, eu acredito que ainda tem muita coisa dentro do cérebro. E formação, né? Isso. Sendo formado. E sendo desenvolvido, né? Porque o nosso cérebro ainda demora um pouco para desenvolver completamente. E tem essa história do amadurecimento mais precoce das meninas em relação aos meninos, né? Sim, é verdade. E aí, quando a gente está falando de um mundo cercado de princesas, mas para os meninos também, né? Inclusive, a gente estava falando agora no intervalo, Marcos, saiu agora uma decisão do STJ proibindo a veiculação de um comercial, de uma indústria de gênero alimentício, que fazia uma venda casada. Você comprava tantos pacotes de biscoito e ganhava um relógio. Só que... Trocava. 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 Pagando. Tinha direito de comprar um desconto em relógio. Você tinha que dar cinco embalagens do produto, mais cinco reais... Isso. ...para pegar o relógio. E a propaganda foi... O STJ mandou tirar do ar e multou a empresa, né? É, na verdade... Você acha que isso é um caminho para regulamentação? Acho que sim. Eu acho que sim. Na verdade, acho que a regulamentação já deveria... Já existem propostas legislativas de alteração de texto de lei e até leis novas visando essa questão da publicidade infantil. Esse caso específico do STJ, ele criou uma jurisprudência importantíssima no Brasil. Não havia sido julgado um caso desta natureza anteriormente. É a primeira vez. É a primeira vez que isso acontece. Então, o que nós temos hoje? O que o STJ definiu? E isso não é automaticamente vira lei. Isso não é. Isso é um julgamento de um caso específico. Explica para a galera o que é jurisprudência, para a galera entender. Por que a gente fala que se cria uma jurisprudência? A jurisprudência é o resultado de um julgamento. Então, quando existem vários julgamentos de um determinado tema, existe ali uma orientação jurisprudencial. Uma linha, um caminho. Uma linha, um caminho. Então, nós já estamos vivendo hoje uma nova era com relação ao processo civil. Sexta-feira passada entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. E esse código novo, ele trouxe uma obrigatoriedade para o magistrado, vamos ver se vai ser recebido assim pela magistratura, de aplicar aos casos que eles recebem, semelhantes àqueles que já foram julgados, a mesmo resultado. Ou seja, a mesma jurisprudência. Agilizar a justiça. Agilizar a justiça. Então, toda vez em tese, toda vez que um magistrado receber um caso de um órgão, de um conselho que tenha a legitimidade de propor uma ação, ele pedindo para resguardar direitos relacionados a criança ou adolescente e for relacionado a produto de gênero alimentício, cuja propaganda é direcionada à criança, tem que ser aplicado esse entendimento. Ou seja, é abusivo. É abusivo duplamente. É abusivo porque ela é uma venda casada, você na verdade tem que comprar determinados produtos para poder ter o direito de comprar um outro. Isso é uma venda casada clássica e abusivo na segunda hipótese porque é direcionado às crianças. E o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele tem um artigo que especifica o seguinte, quando o fornecedor, ele se vale ali da fragilidade do consumidor e... Isso é agravante. Isso é abusivo, ele não pode, é ilegal. E a idade é uma das questões que o Código coloca como fragilidade. Que transforma esse consumidor como frágil. É frágil porque ele não tem capacidade de discernir o que está falando. É hipossuficiente para compreender a questão que está envolvida ali. Exatamente. O moleque não quer saber se ele, nesse produto em questão, era um herói, quer dizer, um herói, um desenho animado muito conhecido. Não tem essa maturidade para diferenciar. E aí o menino, ele não quer, ele quer o relógio. Nem sei se ele vai comer o biscoito. Tomara que não. Tomara que não. Mas ele quer o biscoito. É verdade. Quer o relógio. A criança não consegue ter esse senso crítico suficiente para poder ela decidir por ela própria. E a partir do momento que a propaganda é direcionada a ela, ela faz o juízo de valor e ela sabe os mecanismos internos ali, intrafamiliares, de conseguir aquilo que ela quer. De, 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 é, pressionar. Seduzir. 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 Eu tenho uma menina, você também tem uma menina, então vai muito para o lado da sedução. Ela, vem um jeitinho, um beijinho, papai, papai isso, papai aquilo, lindo, lindo, lindo. Papai te amo. Papai, sabe? E, curioso, você estava falando do, 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 do ovo de páscoa, né? E a minha filha, para ver a sintonia como é parecida, quis também, mas não era do, do, do sapatinho. É da carruagem. Eu não vi esse ainda, meu Deus do céu, não vi esse ainda. Ela já ganhou, já está lá em casa comprado. Meu Deus. E na Americanas. Ela te seduziu rápido. Ela te seduziu rápido. Ela nem chegou, já te seduziu. É o poder que tem, eu, eu, eu não vi essa propaganda. E ela já sabia disso, tudo pediu e ganhou. E a gente está, está tentando, é sempre uma tentativa, né? De limitar até o acesso da Mayla à televisão. Eu tenho a sorte de ser casado com uma mulher que é muito atenta a questões que eu acho fundamentais. Não achava antes, mas a vinda dela para a minha vida fez com que eu me abrisse a muitas questões importantes. Uma delas é essa. É de você limitar mesmo o acesso da criança à televisão. Então, a gente tenta estabelecer um limite. A Mayla não assiste televisão de manhã, por exemplo. Ela, de manhã, ela tem que acordar, ela tem que tomar vitamina, ela tem que brincar. Tem que fazer a rotina dela. Ela tem que brincar de manhã. Ela acorda cedo, então ela vai brincar, ela tem que ir para a rua. Eu moro no condomínio, então tem um monte de criança. Ela tem que fazer isso. À noite, a gente já permite que ela veja, porque em algum momento ela tem que ver. E tem que ver, né? Não estou criando uma robozinha. Mas ela, ontem, por exemplo, estou aqui falando de criança, porque você em casa também tem a ver com você. O jantar era sopa. Porque a minha mulher, além de um monte de coisa, ela também é meio natureba. Então, o jantar era sopa. Sopa de legumes. Com pedaços de batata, de cenoura, espinafre, couve, dentro da sopa. E a Mayla, como qualquer criança de cinco anos, ela não quer tomar sopa, né? Mas tem o dia da sopa. E ela mora naquela casa. E tem cinco anos. E quem manda nela somos nós, né? Então, ela chorou. Ela fez um chororô. Aí eu disse, se você continuar chorando, eu vou desligar a televisão. Ela continuou chorando, eu desliguei a televisão. Aí ela parou de chorar e disse pra mim que eu estava irritando ela. Eu falei, não, você está me irritando com o seu choro, Mayla. E assim que ela parou de chorar e tomou a sopa, eu liguei a televisão. Agora, isso é muito difícil. É muito complicado, né, doutora Camila? Sim. Porque é tua filha. É. Com cinco anos ali, com aquela cara assim, sabe? E chorando. E chorando. E depois de um dia de trabalho, todo mundo cansado. Mas você tem que lidar com essa situação. Tem que ser firme. E a gente tem que transferir esse tipo de coisa para o consumo, né, Camila? Sim, com certeza. O que você acha, Camila? Essa história... Assim, questão alimentícia, eu ainda entro que eu sou... Eu tenho uma especialização em psicologia do esporte também. Ah, legal. É, a questão do consumo alimentar, é necessário ver as vitaminas, os nutrientes, o que você está dando para o seu filho comer. Isso é muito importante, ainda mais na fase de desenvolvimento infantil, que precisa se alimentar de uma forma correta, maravilhosa, ter o dia da sopa, né? Pode tentar fazer de uma forma mais... que seduza mais ela, né? Fazer de uma forma diferente, fazer uma dinâmica diferente. Chamar ela para fazer a sopa, né? Exatamente, ajudar. Pode tentar fazer outras ferramentas para ver se seduz também, né? Porque, assim, como eu trabalho com criança também na clínica, a gente também recebe muita criança com transtorno alimentar. E como é que a gente pode trabalhar com isso? Primeiro, vamos conhecendo a textura daquele alimento, os cheiros, as cores. E depois começa a introduzir aquele alimento. Ah, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Então, isso a gente pode fazer também nesse sentido, nesse outro viés, né? Vamos tentar comer uma coisa mais... Mais saudável. Mais saudável. E uma das questões mais graves da publicidade voltada para esse mercado é exatamente essa questão da alimentação. Você vê, a gente está aqui... Essa é uma pesquisa, vocês que acompanharam essa semana o desafio Boas Novas 2016, nós mostramos em alguns momentos do desafio o making-off de vários programas da casa. No making-off do Cabeça Pra Cima, foi eu que apresentei e eu falei disso aqui. Esse tema nasceu há um tempo atrás, a gente faz pesquisa, a pesquisa chega para o apresentador e a gente se baseia nela para poder conversar. Eu tenho uma pesquisa muito legal que diz o seguinte aqui, ó. Você, a gente, por exemplo, uma campanha de 1980, que era do Danoninho. Danoninho vale por um bifinho. Chocolate batom. Compre batom. Compre batom. As pessoas ainda por cima vendem coisas que não são saudáveis, biscoitos recheados. Que não tem o menor valor nutricional. Que não tem o menor valor nutricional. Hambúrguer, a pampa. Cara, tudo que é sorte. Tudo que é... Isso torna esse assunto ainda mais grave, né, Marcos? Eu acho que tem que ter muita cautela com relação à questão alimentícia. A Camila talvez tenha conhecimento, eu vi um ensaio uma vez, que era o seguinte, era apresentado por um grupo de crianças, frutas e legumes in natura. Então, uma manga e perguntava pra ela, o que é isso? A criança olhava, olhava, cheirava, não sei. Pegava uma abobrinha, olhava, olhava, cheirava. Uma berinjela, enfim. E depois vieram, tamparam os nomes dos biscoitos e vieram apresentando biscoito. Olha, apresentava o saco, doritos. Matavam todos imediatamente. É impressionante. Então é impressionante, né? A criança não sabe... Ela desconhece a comida de verdade por alimentos industrializados. Que não tem o menor valor nutricional. Como é que a gente lida com isso em casa, Camila? A gente tem um monte de gente assistindo a gente no Brasil inteiro. Esses comerciais passam e não vão parar de passar tão cedo. Como é que a gente lida em casa com essa questão? A publicidade anunciando que aquilo ali é legal e você, herói, solitário, dizendo meu amor, não é legal. Acredita no papai. É difícil, né? Eu sei que é difícil. Não tenho filhos, mas como eu trabalho com criança, eu sei que é difícil. Eu vejo os pais desesperados. Camila, não sei o que fazer. Porque ela vê aquilo e ela quer aquilo. Então, firmeza o tempo inteiro. Ser claro. Olha, isso não é bom. Pode bater uma vez, duas vezes. Na mesma tecla. Até ela entender. Porque uma hora ela vai entender. Vai fazer birra? Provavelmente. Vai dar um ataquezinho? Vai, mas educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Dizer não é amor. Então, a gente precisa ter essa consciência. Esse é o caminho que tem que ser entendido pela criança. A partir do momento em que a gente se torna pai ou se torna mãe, a gente tem um trabalho a mais. Mas é um trabalho feito de dentro. Não é aquele trabalho de obrigação. Eu preciso fazer isso. Não, eu fiz um filho pra criar, pra cuidar, pra dar o melhor pra ele. Então, exige trabalho. Exige paciência. Claro que todo mundo tem o seu trabalho. Chega em casa às vezes, ai, não quero. Não quero, não quero discutir. Vai gritar, vai pegar. Mas é importante ter a firmeza. Ter aquela... Respirar fundo, exatamente. Respirar fundo e falar, não. Não, não vai. A autoridade aqui é quem? Sou eu ou é você? Então, vamos deixar tudo bem claro. Vamos entender isso. É, mas sempre explicando, sem mentira, né? Que tem muitos pais que falam, ah, não, mas isso vai... Sei lá, o bicho de papão vai te pegar por isso. Não. Isso é amoroso. Né? Vamos falar a verdade. Isso não é bom. Isso não é legal pra saúde. Isso não é saudável. Vamos tentar outras coisas. Se você não gostar, não tem problema. A variedade é enorme. A gente tá vivendo no Brasil uma situação... Nós já falamos isso aqui no Cabeça Pra Cima. Uma situação muito semelhante a... É que o Brasil é um país curioso, né? O Brasil tem índices de primeiro mundo pra algumas questões e índices de oitavo mundo pra outras questões. Então, o índice de primeiro mundo. O Brasil está ficando um país gordo. com a obesidade é gritante no país. Nós estamos atrás, eu acho que apenas atrás dos Estados Unidos nessa questão. E há uma campanha muito forte pra prevenir a obesidade entre as crianças. E aí a gente tem anúncios que vendem refrigerantes, por exemplo, num ambiente de festa, de alegria, de onda boa, coisa bacana, uma astral... Pulando, brincando... Pulando, brincando e se enchendo de refrigerante, que não tem... É um veneno. Que é um veneno. Não tem nada. Nada de nada de nada. A minha de 17 não toma. Nunca tomou. Não sabe o gosto. E a minha, a Mayla, não sabe o gosto de refrigerante. Nunca dei pra nenhuma das duas. E usei de uma estratégia, que foi dizer o seguinte, isso aí tem gás e gás é ruim. E mandei provar. Prova. Só que com essa informação já, usei a estratégia da agência de publicidade. Gás é ruim. Então a Mayla meteu... Ai! Horrível, pai. É, pois é. É um contrassenso que eles usam pra vender mais, né? É. Essa... Na verdade, é dizer que o refrigerante é a melhor maravilha do mundo. E comerciagem de todos os tipos de progênero alimentício. E maravilhoso. Nesses que são péssimos, né? Nutricionalmente. A criança tá sempre no paraíso. Tá sempre no melhor lugar do mundo. É festa. Ou então é piscina. Aquela água jorrando. Aquela sensação de prazer e liberdade. E que a criança transmite aquilo. É automático. Ela é óbvio. Você quer uma maçã ou você quer um nugget? Eu quero um nugget. Todos, né? Todos, todos, todos. Todos têm essa vibe, né? Não, e todas as vertentes de comercial, né? Eu sempre vejo comercial de absorvente. As pessoas estão super felizes. Andando de calça branca. Andando ativas, né? E eu falo, gente, a verdade não é assim, né? Tem cólica, tem dor, né? Sim, como que o comercial faz tudo ficar uma maravilha quando, na verdade, não é? Comercial de álcool também é um absurdo. Porque o comercial de álcool, ele é vendido, o álcool é vendido sempre em ambientes onde todo mundo é bonito, todo mundo é sarado, todo mundo está ou na praia, ou numa boate, ou num restaurante. Alucinante, top, super bacana. O astral é sempre bom e passa de dia. Sim, em qualquer horário. Tem criança assistindo. Tem criança vendo, né? Isso ainda é mais prejudicial a elas. Eu preciso fazer um intervalo, já estourei quatro minutos. Eu volto já já com cabeça pra cima. Voltamos com cabeça pra cima. Hoje falando sobre mercado publicitário voltado para crianças, a publicidade infantil. Antes de continuar, eu quero fazer, como sempre fazemos aqui, um agradecimento a você, Semeador de Boas Novas. A gente passou aí por cinco dias de transmissão, transmitindo o Desafio Boas Novas, mostrando pra você tudo o que a gente faz aqui na emissora, mostrando pra você onde é que a gente aplica o recurso que você coloca aqui. Todos os programas, todos os produtos. Trouxemos aí Semeadores mostrando suas histórias, conversando com a gente. Histórias sensacionais. Ontem a gente ainda estava comentando, eu e a Natal, a Nathalia, a gente estava falando do pastor Isaías, que esteve conosco, um senhor espetacular. E ele ainda falou pra gente, antes de entrar no ar, que ele estava com a voz ruim. Imagina se ele estivesse com a voz boa. Ele ia ficar dezoito horas falando dentro do desafio. Mas foi muito bacana. Contou uma história, contou histórias muito importantes pra nós. Histórias que deixam a todos nós muito felizes. E é muito bom saber que você está aí, é muito bom saber que você confia na gente. Bom saber que você faz parte da nossa história. Estamos fazendo 23 anos nesse mês de março. E foi muito legal, é sempre muito legal rever a história da Boas Novas e continuar seguindo por mais 23, depois mais 23, porque a Boas Novas não para e não vai parar. Bom, hoje a gente está falando aqui sobre mercado infantil. 70% das crianças são responsáveis por convencer os pais no supermercado a levar produtos que elas querem. E 63% das crianças entre 7 e 13 anos são mais agressivas nesse convencimento. O que a gente pode fazer, Marcos, pra você que tem filha também, evitar isso no supermercado? Tem amigos meus que têm filhos que dizem o seguinte, supermercado a gente não pode ir com fome. Supermercado a gente não pode ir com criança. Tem que radicalizar? Olha, é uma questão muito mais social do que legal a se discutir. É uma questão que a sociedade tem que definir como é que vai ser esse comportamento, como deve ser aquele comportamento diante dessa situação. Graças a Deus a minha filha não tem esse comportamento ainda. Pode ser que venha a desenvolver, mas não tem esse comportamento. É claro que ela, quando quer algo, ela insiste e argumenta de uma forma que, olha, vai muito me orgulhar se ela seguir a carreira jurídica. Vai ser a terceira geração na família e argumentos sobram a ela. Agora, na prática ali, no momento exato, eu sou contra qualquer tipo de agressão. A Luísa nunca apanhou. Nem minhas filhas. Nunca apanhou. É sempre no papo, na conversa, vai ficar de castigo, vai ficar aí. Então, eu acredito que a orientação é a mesma. Tem que chegar, pegar a criança e mostrar pra ela de alguma forma não agressiva de que ela está errada e aquele comportamento tem que ser reprimido. Além dessa decisão recente do STJ, existe alguma legislação específica em relação à publicidade infantil que esteja em vigor, coibindo abusos? É, legislação não. O que nós temos é a resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito das Crianças e do Adolescente, que ele tem uma resolução que diz que tem que você vetar a propaganda direcionada ao público infantil. Na verdade, propaganda infantil, parece que a gente está infantilizando a propaganda. Na verdade, a propaganda direcionada ao público infantil... Sim, porque de infantil ela não tem nada. Ela é, pelo contrário. Pelo contrário. Ela é a mais agressiva de todas, talvez, né? É. Porque ela invade, aí vai um pouco daquele tema que nós estávamos falando antes, com relação à maturidade. Quer dizer, ela vai ali no momento da criança em que ela não tem maturidade pra definir, pra decidir. Então, a própria lei dizer se é 8 ou 12 anos, eu acho que eu fico com a lei. O Instituto da Criança e do Adolescente diz que é 14. 14 anos. 14 anos. Até antes de 14, ela é uma criança totalmente incapaz. Olha só. Aumentou ainda mais o limite que você falou, né? De 12, pra 14 anos. Ela não pode firmar contratos. E a compra e venda no mercado, ainda que não seja um contrato expresso, mas é um contrato. Então, a criança, menos de 14 anos, ela não pode firmar contratos. Ela depende dos representantes legais, portanto. Então, há só uma resolução. O que você acha que não se legislou ainda sobre esse assunto? São poderes bilionários envolvidos. Eu acredito que sim, porque nós temos exemplos de países socialmente mais desenvolvidos, como você, Paulo, colocou no começo. O seu exemplo é a Suécia, né? A Suécia e a Noruega e todos, tantos, o oeste praticamente todo, o oeste europeu e os Estados Unidos, eles limitam. Quando não vedam, eles limitam ali com relação à idade ou o horário mesmo que passa essa propaganda. Países, democracias consolidadas que têm implementado restrições na propaganda infantil no mercado, voltado para esse tipo de público. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Noruega, Irlanda, Bélgica, Áustria, Grécia, entre outros. E como eu disse, na Suécia, qualquer tipo de publicidade na televisão dirigida a pessoas com menos de 12 anos não pode passar antes das 21 horas. Uma outra questão interessante, Camila, para você que lida com crianças, adolescentes e também com a questão da saúde, do esporte, é um contrassenso. É que a mesma publicidade que quer levar nossas crianças a consumirem uma alimentação que não é saudável, é a mesma que orienta as pessoas para um olhar crítico em relação à gordura, em relação a padrões de beleza, em relação à estética. Então imagina, se já é uma confusão para a criança toda essa questão, imagina... Misturar todas essas coisas, como fica a cabeça da criança, né? Extremamente confusa. Uma por não ter a maturidade, por ainda não conseguir discernir o que pode ser melhor para ela, o que pode ser pior. Então você vai misturando várias informações. Chegou uma hora que ela fica sem saber o que fazer, o que pensar, e aí ela vai pensar o quê? O que meus amigos têm? O que o meu meio social tem mais? Ah, então, já que todos os meus amigos têm isso, eu acho que esse pode ser o melhor caminho, né? Porque fica muito confuso para a criança. Fica extremamente confuso para ela, ela ainda não sabe lidar. O que vocês acham? Fala, fala mais. Eu acho que essa questão da publicidade, da forma de propaganda, e aí a gente tem que ver o seguinte, talvez isso possa ter reflexos até na questão da violência, porque veja só... Bullying, abestima... Não, e mais além, a propaganda, ela é para todos os tipos de público. Então, se determinada propaganda direciona para o consumo de um produto caro, um tênis, um celular, uma marca tal... Que você pode adquirir, tem gente que está vendo que não pode... E será que ela não vai partir para a violência? Isso acontece muito, né? Então, é mais um motivo... Às vezes, a gente vê muito a situação, ah, meu amigo tem, eu não tenho, ele não quis me emprestar, agredi meu amigo, né? A gente vê muito isso também. Então, fica muito confuso. E furtos de tênis, de bicicletas, né? No Rio de Janeiro, a gente teve um surto recente de furtos de bicicletas na rua, bicicletas importadas, que acho que, gerado além da questão social, com certeza, né? Tênis, eu acho, principalmente, porque o cara foca muito nessa questão. Subjetos de desejo, sucesso, os vencedores têm aquele tênis, né? Mas nessa situação toda, eu acredito que é assim a gente possa trabalhar a frustração na criança. Porque a gente vai se frustrar durante a vida inteira. Nós, adultos, nos frustramos o tempo inteiro. A criança também. Só que ela não sabe lidar com aquilo. Então, como nós, vocês pais, né? Responsáveis, cuidadores, podem fazer com que essa criança tenha uma forma saudável de lidar com aquela frustração. Porque aí a gente já entra também com outras coisas. A gente pode trabalhar muitas coisas em cima disso, né? E uma dessas é também aprender a lidar com a frustração. Porque ela não vai ter sempre tudo o que ela quer. Ela não vai ter sempre tudo o que deseja. Que a vida não vai acontecer exatamente do jeito que ela quer. Ou seja, a importância do não, né, Camila? Sim, com certeza. Na verdade, dizer não é ensinar a lidar com isso que você está falando. Sim. Então, quando eu quero comer isso, mas isso não é saudável, não é bom para você. E você não vai comer. Vai ficar frustrada. Tem problema. Mas não é ruim. Fica no seu cantinho, frustrada. Não é ruim. Quando você estiver se sentindo melhor, a gente senta aqui, a gente conversa. E você tenta outra coisa. É. Uma outra questão que diz respeito à tecnologia. Vocês acham que, por exemplo, a gente hoje vive num mundo completamente conectado. A nossa geração de filhos é uma geração nativa digital. Então, a gente vê bebês de carrinho. Você mostra um celular, ele bota o dedinho para fazer assim, para passar foto. Já vira o celular e tudo para poder se adaptar. Crianças. A Adriana trabalha aqui conosco, tem uma filhinha de um ano e pouquinho. Ela me dá carona para casa. A Rafaela vai assistindo um iPad no banco de trás, sentada, vai vendo. E hoje em dia, quando você acessa algum conteúdo no YouTube, por exemplo, esse conteúdo, dependendo do número de visualizações, ele traz embutido um comercial. Uma propaganda. Às vezes é um bannerzinho. Muitas vezes já é um comercial que antecede o conteúdo que você quer assistir. Vocês acham que isso aumenta, potencializa o problema, já que elas têm acesso a isso também, mais cedo? Olha, eu não sei se potencializa, porque o acesso elas vão ter de alguma forma. A gente restringindo ou não, vai ter em algum momento que ela vai pegar o celular, vai ver o que ela quiser ver. Mas aí eu volto à importância de sempre conversar, sempre deixar claro, sempre falar de forma muito clara para a criança. Porque se você falar de uma forma mais robusta, ela não vai entender. Então, falar no lúdico, falar com as palavras dela, explicar aquilo. Porque, como você falou, hoje as crianças com 5 anos já têm um smartphone. E já sabem mexer melhor do que eu no smartphone. Então, como é que a gente vai restringir totalmente isso? A gente pode ficar ligado, pode dar o limite, pode conversar sobre isso? Pode, mas vai ter em algum momento que ela vai ter uma curiosidade maior e vai ver outras coisas. Então, a importância do conversar. Doutora Camila, uma consulta 0800. Uma pergunta que me foi feita hoje de manhã. Qual é a idade para dar um telefone celular para uma criança? Boa. Olha, hoje em dia, eu acredito que é a partir dos 14. 14 anos. Nossa, no colégio as crianças com 8, 9 anos. Não, é, já tem. Eu vejo crianças ainda mais novas. Na tua ótica, Edith. É, assim, no meu ponto de vista. Especialista, quem está vendo isso tudo aí em consultório. Não, isso é no meu ponto de vista, não é nenhum estudo. Não, sim, do que você observa. No meu ponto de vista, a partir de uns 14 anos. Olha só. Eu acho que começa a ter um pouquinho mais de noção das coisas e não vai sair acessando, porque tem muitas coisas boas. Tem jogos que são... Aquilo ali é um portal para o universo. Sim, exatamente. Tem o pró e o contra, né? É um portal mágico para o universo. Exatamente, tem o pró e o contra, mas como que vai utilizar aquilo? A criança talvez não teve contato ainda com esse universo e dá um celular, um tablet na mão da criança. A criança, às vezes, descobre de forma, assim, bizarra um mundo que para... E aquilo vai ficar gravado na cabeça dela para o resto da vida, né? Ela é defrontada ali com situações no mundo virtual que ela não consegue a ver distinguir. E nem a gente, às vezes, consegue distinguir se é real ou se não é, porque a computação gráfica hoje em dia é impressionante. Então tem desenhos que a gente fica, assim, olhando, se é gravado, se é desenhado, se é verdade. Então, para a criança receber aquele impacto, é muito complicado. Olha, é um exercício cotidiano. É, e como elas podem ficar expostas também, né? E isso hoje eu vejo muitas crianças que já têm Facebook, já têm rede social, né? E ficam tirando várias fotos e como elas podem se expor também. Isso, péssimo. E como os pais ou cuidadores também precisam ficar de olho nisso. Estão ouvindo? Uou, a chapa está quente, meu amigo. Esse assunto não é mole, não. Você que está aí agora assistindo Cabeça para Cima, amanhã de manhã, ou você que está assistindo agora de manhã, daqui a pouquinho conversa com teu filho, com tua filha, conta para ele tudo que a gente falou aqui e vamos ver como é que a gente pode te ajudar a lidar com essas questões no dia a dia. Eu já estourei de novo o bloco e volto para a nossa última consideração final no programa de hoje. Volto já já. Cabeça para Cima Cabeça para Cima Cabeça para Cima, voltando para o último bloco, hoje falando sobre publicidade infantil, publicidade voltada para as crianças. Falamos ou deixamos de falar alguma coisa, doutor Marcos, doutora Camila, o que a gente precisa falar? Como é que deveria ser, então? Você imagina, Marcos, sei que você não é publicitário, você é advogado, mas você é pai. Como é que você acha que devia ser propaganda voltada para o mercado infantil? Já fez esse exercício assim, né? Paulo, na verdade, nós, a propaganda voltada para a criança, para o mercado infantil é uma determinada situação, porque ela é voltada para o pai, né? Tentar ali vender aquela ideia para o pai, para ele decidir... Que é ele que tem o dinheiro, ele vai comprar. Exatamente. Ou seja, a gente deveria focar no adulto. Não, deveria, essa é a questão. E, na verdade, a publicidade infantil voltada para a criança é uma certa novidade. Nós, quando éramos bem menores, crianças, nós não tínhamos... Claro, tinha aquela vinculação de uma imagem de um determinado gibido, um quadrinho, um biscoito, mas não era tão agressiva como é hoje. Hoje chegou ao ponto de ou é isso ou não é. O negócio é radical. É, pai. Ou você come a batata X ou não. Se o teu dente vai cair, se come a Y. É, isso aí. Então, eu acho que, na verdade, nós, enquanto sociedade, nós temos que nos organizar e buscar. O Brasil já demonstrou diversas vezes que não quer a criança, por exemplo, trabalhando. Que lugar de criança é brincando. Isso. Então, se o lugar de criança é brincando, o lugar de criança também não é comprando. Claro. O lugar de criança é brincando, é na escola, é ali. Então, nós devemos nos organizar e, cada vez mais, buscar esse ponto. Legal. Nos posicionar nesse sentido. Marcão, brigadaço, cara, por você ter vindo. Foi um prazer enorme. Foi muito legal. Você já tinha estado aqui, acompanhando uma outra pessoa na cabeça para cima. Isso. E hoje, participando pela primeira vez, foi muito bom conversar com você. Obrigado. Um beijo na Luísa. E que você tenha sempre essa capacidade de discernimento para ajudá-la a crescer saudável. Eu que te agradeço. Obrigado. Falou. Camila, o que a gente não falou? O que a gente pode dizer nesse um minutinho que está faltando para o pai que está em casa? Como é que os pais têm que lidar com isso? É um bato na tecla de ser firme, ser claro. Clareza. Exatamente. Educar dá trabalho, mas é para isso que escolher o seu pai ou ser mãe. Então, é preciso... Não pode amarelar para aquele... Às vezes, a criança quer ser ditador, né? É, mas a autoridade é quem? É nossa. É o pai ou é o filho? Então, colocar no lugar. Se colocar no lugar, né? Isso é muito legal. Então, mostrar quem é a autoridade naquele lugar. É o pai ou a mãe? Então, tá bom. Você pode querer, você pode desejar, mas nem sempre vai ter. Pode argumentar, pode chorar, pode permear. Pode. Não tem problema chorar. Mas, não vai rolar. Exatamente. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você. Muito legal te conhecer. Espero que você volte outras vezes aqui no Cabeça Pra Cima. Será uma honra. Legal. E a gente estava falando, você ainda lembra uma amiga nossa, né, Alice? Uma carinha tão boa. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Querido, obrigado pela tua companhia hoje no Cabeça Pra Cima. Espero que você tenha ficado um pouco mais esclarecido sobre esse assunto. Se ficou com alguma dúvida, manda um e-mail pra gente. Se quiser assistir de novo, vai lá no nosso site. Se quiser compartilhar, compartilhe. Divulgue a Boas Novas sempre. Divulgue a nossa programação. Prazer estar com você hoje aqui no Cabeça Pra Cima. Espero que a gente se veja sempre. E quem termina o programa de hoje cantando um pouquinho pra gente, é uma dupla muito legal que eu já tive o prazer de gravar. E são dois meninos muito bacanas. O André e o Felipe cantam pra você. É de manhã o som da chuva, eu já posso ouvir algum sinal. Alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira a Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Hoje vai me encontrar. Deus disse vai, não peça nada pra ninguém. Vão te explicar agora o que você tem. Você vai viver teu filho do que eu mandar. Você vai beber da água que eu faço jogar. Você vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teu sonho hoje se tornar real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir. E o meu poder derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber? Essa unção que agora vai descer. Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Tá preparado pra receber? Essa unção que agora vai descer. Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar De manhã É de manhã o som da chuva Eu já posso ouvir É um bom sinal Alguma coisa vir